É show! Abre o P.A. E o pancadão chegou Esse é mais um do lado do segundo CD Agora aqui é o Viva Londresim Assim ó Vai rolar paquera quando toca o pancadão Ninguém fica parado, todo mundo sai do chão A gente toda galera é festa, é condição Levante o braço agora e bate na palma da mão Agitando a galera é festa, é condição Levanta o bracinho comigo e bate na palma da mão Essa pancada vai pegar Essa pancada vai pegar É o pancadão do meu Brasil Esquimando a swingar Essa pancada vai pegar Essa pancada vai pegar É o pancadão do meu Brasil Esquimando a swingar Simbora, simbora, simbora Vai Brandão, rebola sem vergonha Vai Uh, uh Solta a batida que é nossa hein É mais um sucesso Do pancadão do forró Essa é show! É pra tocar nos paredões de sonha É pra galera do chapéu aí ó Vem sacudir Vem balançar Com um pancadão Ninguém para de dançar Se você quer dançar Eu mostro meu borogodó Esse swingado é do pancadão no forró Vem sacudir Vem balançar Com um pancadão Ninguém para de dançar Se você quer dançar Eu mostro meu borogodó Esse swingado é do pancadão no forró Eu ando de pica pra que tira a vaidade Mas ando de tosinha pra matar minha saudade Eu ando sem camisa e de vermo da folgada Mas ando de chapéu, bota e calça apertada Eu toco meu forró Meu estilo é diferente A mozada, pulo e grita, dança Anima a gente, a mulherada Enlouquece e eu começo a rebolar Eu entro no clima e não quero mais parar Quando eu rebolo a mulherada Já ouvi sem virar no sol Eu sou o cowboy, sou cowboy, playboy É bola mulherada Já ouvi sem virar no sol Eu sou o cowboy, sou cowboy, playboy É bola mulherada Já ouvi sem virar no sol Eu sou o cowboy, sou cowboy, playboy É bola mulherada Já ouvi sem virar no sol Eu sou o cowboy, sou cowboy, playboy Alô galera do chapéu Vem com pancadão Essa é... Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que esse amor é todo meu Alô, Drezinho Apaixonado, Brandão? Tô apaixonado Quem tá apaixonado te levanta a mãozinha e bate comigo assim, ó Tá bonito, tá bonito, simbora Pra vocês Você fica fingindo só pra disfarçar Mas agora quando eu vou te procurar No convite já disse que eu te dou amor, amor Oh, amor Me provoca dizendo que não quer me amar Mas no fundo tá louca pra se entregar Se atirem meus braços eu te dou amor, amor Eu já sei de tudo que eu preciso Vem ficar comigo só Você não dá valor Estou sabendo você Estou sofrendo não Dá mais pra disfarçar Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que esse amor é todo meu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que esse amor é todo meu É show! É o pancadão falando de amor Alô, galera apaixonada! Tem mais forró pra vocês, hein? Simbora, simbora! Essa é a bota, vem dançar, vem! Simbora, simbora! É o mais novo sucesso do Brasil Pancadão do forró, vem, velho! Pra você que ouviu falar de high looks e fusquinha De pageiro, de picape, de qualquer carrão de som Não se espante, é a onda do momento É o som automotivo que agita a multidão Tô de bobeira, vou cair nessa balada Seu cerveja mulherada abre a bala e solta o som Onde tiver mulher gostosa, tô no meio Tira, tira o pé do freio e acelera a emoção O som é bruto Dá-lhe pancadão! Olha o sucesso! Dá-lhe pancadão! Chegou o fim de rapariga, o doidica Compete com o meu solzão O som é bruto Dá-lhe pancadão! Olha o sucesso! Dá-lhe pancadão! Chegou o fim de rapariga, o doidica Compete com o meu solzão Aí é pesado, velho Pancadão no forró Respeita a batida e o gogó, velho Vem lançar Pra você que ouviu falar de raio Forró Essa vocês conhecem, vai cantar com a gente, hein É fim de semana gostoso É aqui Chega mais Vem com a gente aí, ó Simbora! Chegou o fim de semana Tô louco pra curtir Com as traumas de mil Eu vou me divertir Onde tem forró e mulher pra azarar Eu tô no meio Eu vou cachar friar Chegou o fim de semana Tô louco pra curtir Com as traumas de mil Eu vou me divertir Onde tem forró e mulher pra azarar Eu tô no meio Eu vou cachar friar Mas durante o dia eu tiro onda de playboy Peca invocada, óculos preto no zói Mulher de dia eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão Mas durante o dia eu tiro onda de playboy Peca invocada, óculos preto no zói Mulher de dia eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão Depois da meia-noite No horário da cantada Já tô com a cara cheia Às vezes embaralhada Ninguém me segura Nunca roda Se for uma mulherada Só com o meu poró É bagaceira, é cabaré Bom demais Cachaça e mulher Eu tô no meio Daqui não saiu não Tô na bagaceira Tô achando é bom É bagaceira, é cabaré Bom demais Cachaça e mulher Eu tô no meio Daqui não saiu não Tô na bagaceira Eu tô achando é bom É o pancadão É o pancadão Alô fã clube Paixão Pancadão do forró É show É show Eu quero Quero me entregar Por amor Alô Andrezinho Solta a batida E deixa o povo Cantar com a gente Vem, vem Simbora, simbora É o mais novo sucesso do Brasil É o pancadão do forró É show Eu quero cantar Para as meninas Apaixonadas Tem alguma Hoje estou afim de sair por aí com você Namorar e curtir Passear pelos bares da cidade Só voltar bem tarde Quando o dia surgir É hoje Hoje estou afim de sair por aí com você Namorar e curtir Passear pelos bares da cidade Só voltar bem tarde Quando o dia surgir Quero cantar e curtir Quero cantar com você E te amar amor pra valer Quem sabe cantar é Eu quero me entregar por amor Ficar contigo seja como for No fim da noite quando o dia nascer Quero estar com você Chega mais Vem dançar Ô, 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 ô Ô, paixão Galera apaixonada Me prazer Tchá, 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 tchá Laval doce, ó Quero ver É pra dançar Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra esquecer Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra esquecer Eu hoje tomei todas e tô cheio de moral Vou pegar a mulher da zona Na zona rural, na roça Eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinhas e tome lá no encada Amanhece o dia pra curar minha ressaca Eu volto pra cidade, vou tomar cachaça Ela foi embora, por isso estou sofrendo Mas se ela voltar eu vou me morar Bebendo por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo eu vejo elas afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo eu vejo elas afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Alô Brasília! Quero convidar as gatinhas Vem dançar com a gente, vem! Essa é a guitarrinha do Brasil Simbora! Olha quem vem nesse balanço e joga o seu corpo pra cá Vem dançar comigo rebolando sem parar Olha quem vem nesse balanço e joga o seu corpo pra cá Vem dançar comigo rebolando sem parar Todo mundo fica louco quando escuta esse som É o som da guitarrinha Que bom, 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 que bom Esse é o som da guitarrinha Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Olha que sacode, Nequinha Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Sacode, bequinha, vem! Alô, Sandrinho Vem dançar com a gente Alô, galera fozeira Simbora, simbora, simbora Tchau, tchau, tchau Vem, vem! Essa é pras gatinhas funkeiras, hein? Vem comigo Vem comigo Eu encontrei uma gatinha banqueira Que vive só na zoeira, curte dança um pancadão É show de bola, ela dançando atoladinho Quando mexe a bundinha, a gente vira um cabeção É de amorosa, sua fome, sou de frente Duvido se há quem ganha, sem querer passar a mão Por essa gata, fiz um monte de vezeira Se cobrir que cada orelha também tatuei geral E eu que não podia banque, me apaixonei Amorosa mexeu comigo, juro que amei E eu que não podia banque, me apaixonei Amorosa mexeu comigo, juro que amei E eu que não podia banque, me apaixonei Amorosa mexeu comigo, juro que amei E eu que não podia banque, me apaixonei Amorosa mexeu comigo, juro que amei Bancadão, é show! Vem, 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 vem!